Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Paioli e vou trabalhar com vocês no curso de Licenciatura em Educação Física, Disciplina Educação Física para Pessoas com Deficiência 2. Essa disciplina é uma continuidade da Disciplina Educação Física para Pessoas com Deficiência 1. Então, na primeira disciplina, a gente viu os conceitos sobre deficiência, sobre inclusão e planejamento de aula. E agora, nessa segunda parte, a gente vai avançar nesse conteúdo. Então, qual que é o objetivo dessa disciplina? A partir dessa disciplina, o acadêmico deverá ser capaz de compreender as informações referentes aos conceitos de inclusão, ao uso de estratégias e equipamentos alternativos nas atividades, além da elaboração de conteúdos adequados nas aulas de Educação Física, que possuam ou não a presença de pessoas com deficiência. Então, como nós vamos trabalhar essa disciplina? Nós dividimos os conteúdos a partir do progresso dos assuntos que a gente vai estudar. Então, primeiramente, os alunos vão ter que compreender os conceitos teóricos, que podem ser usados como referências dos conteúdos da atividade prática. Na sequência, a gente vai estudar as necessidades do educador físico e reconhecer e oferecer atividades práticas de qualidade que efetivamente promovam a inclusão, ou seja, que incluam o aluno com deficiência durante as aulas. E, por fim, na finalização da disciplina, nós vamos elaborar estratégias inclusivas através dos diferentes conteúdos do esporte, seja o esporte educacional, esporte inclusivo ou de competição para pessoas com deficiência. As unidades dessa disciplina são compreendidas em três partes. Então, a primeira parte são as adaptações de atividades físicas e recreativas para pessoas com deficiência como garantia de inclusão. Na sequência, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de atividades integradoras e inclusivas e finalizando o emprego de materiais e equipamentos adaptados, porque muitas vezes as escolas não possuem esses equipamentos disponíveis para trabalhar durante as aulas. O sistema de avaliação dessa disciplina é bastante simplificado, então, todas as unidades de estudo oferecem pelo menos duas atividades online que devem ser realizadas no período em que a disciplina estiver ofertada e, ao final, o aluno deverá realizar uma prova presencial no campus a qual ele está matriculado. Então, basicamente, a nossa disciplina se organiza dessa forma. Eu estou à disposição para resolver dúvidas, questionamentos nos fóruns da disciplina, seja através dos tutores ou das mensagens diretas dos alunos que estão realizando o curso. Então, eu desejo bons estudos a todos e estou à disposição. Muito obrigada.